Tem uma arma aqui, tem uma arma, velho? Arma, tem uma arma aí, galera. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Caramba! Diz a dona que vai ser demolido isso aqui, a gente vai andar dar uma averiguada, porque ela tá lacrada, gente, porque diz que essa casa é muito mal assombrada. E essa aqui é a porta. E agora, como é que é a porta? Vamos arrombar isso aí, pra ver o que tem aí dentro. Caramba, galera. Nossa, que cara, tá um cheiro estranho ali dentro. Olha aí, galerinha. A casa já tá bem destruída, tá? Cuidado aí. Sapato aí de pedreiro. Sapato de vigilante mesmo, né? Não tem nada. Pessoal, olha o tamanho dessas portas. Olha aqui. Olha o tamanho dessa porta aqui, ó. Olha a do meu lado. Eu sou alto, mas a porta é muito pequena. Olha essa aqui. Olha o tamanho dessa porta. É muito pequena. Gente, tá aqui. Como a casa já vai ser devolvida, galera, vamos destruir isso aqui pra ver que tem aqui em cima. Ah, ali. Uma coisa ali, ó. É um capacete, galera. Mas é um capacete pequeno. Nossa, o homem que morava nessa casa devia ser muito pequeno mesmo. Vai lá. Tem mais coisa lá, galera. Caramba. Caramba, galerinha. Olha aí. Pessoal, o cameraman falou ali, ó. Ele tá achando que é um gravador. E é verdade. Deve ser um gravador antigo aí, ó. Caramba, mas sinistro esse gravador, né? Tá muito antigo. Eu tô curioso pra ver o que mais tem aqui em cima dessa casa, galera. Olha. Eu vou encher a minha cabeça aqui, ó. Pra ver se tem mais coisa. Pera aí. Tem mais coisa ali. Poxa, olha aí, galerinha. Nossa. Uma parafusadeira isso aqui. Que doideira, galera. Tem muita coisa ali em cima. E tem mais coisa pelo que eu vi pra lá. Pessoal, tá dando bastante sinal aqui em cima. Pra gente ter bastante coisa aqui em cima. Eu vou... Ó. Opa! Achei uma porta do sapão, galera. A tampa do sapão, ó. Caramba. Galera do céu. Nossa, quanta T de aranha. Tem coisa lá em cima. Galera, eu vou precisar de uma escada. Vou precisar de uma escada pra ver que tem lá em cima. Eu vou chamar alguém aí que tem uma escada pra mim subir lá. Já volto aí. Já volto aí. Chegue. Caramba, meu. Cara, é quebrou. Já tava quebrado assim ou você quebrou aí? Aqui fui eu quebrado. Aqui tinha coisa aqui. Deve começar a dar sinal. E pelo que eu vi, tem um monte de coisa lá em cima. Cara, tô vendo? Cadeira lá. Um monte de coisa lá. Vem aqui mesmo. Veio o Jim da Selva e o Boa Aventuras aí, ó. Caramba, tem coisa aqui, hein. Nossa, já achei uma pederola bonita lá, hein. Caramba, meu. Vamos lá, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Caramba, tem muita coisa aqui. Mostra lá pro povo, ó. Ah, chega mais, chega mais. Galera do céu, olha isso aqui. Tem um monte de sapato. Tem uma caixinha ali, ó. Olha a caixinha. Não sei do que. Olha aqui. Aqui tá mais escuro, ó. Mas tem sapato aqui também. Olha aqui, tem uns negócios aqui, ó. Tem coisa lá no fundo, lá que eu já vi. Uma caixa lá, ó. A verdade é que se forra também, eu forra também, hein, filho. Vamos, pai. Eu sei que umas coisas que eu não vou alcançar aqui. Como a gente pode fazer? Eu vou pegando o que consigo tá aqui. O que que tá pegando aí? Credo. Eu tô sem luva. Nossa. Deixa eu colocar uma luva aqui. Eu vou pegar esse negócio sem luva não. Isso é cocô de rato, cara. Olha o cheio de cocô de rato no chão aí, ó. É cocô de rato? É. Tem uma coisa escrita nesse caderno aí. Um outro... Um livro? Nossa, esse livro aqui é vários contos, cartas do coração que tem aí. Muito bonito esse livro aqui, ó. Esse aqui, ó. Também conheço. Livro do Mormon aí também. Quem conhece aí, fica o comentário também aí, ó. Quer aprender inglês, ó. Livro de inglês? É uma fita de Nintendo, isso aqui? Caraca. Mega Drive, eu acho. Mega Drive, gente. Olha aí, ó. Fita de jogos, ó. Ó, esse aí, pra colecionador, vale que é um aranha, hein. Ó, esse aqui é verdade. Achou mais um aranha aqui. O que é isso aqui? Opa. Opa. Galera, olha o que tinha lá em cima. Cara, esse é antigo também, hein. Que isso? Opa. Opa. Que que é isso aqui? Luva. Joga assim no chão. Mostra. Aí, pessoal, são luvas, tá podre as luvas. É negócio de barba mesmo. É. Olha o que eu tá... Não gosta no rosto, não. Não sabe o que foi usado, não sei. Tem um negócio ali, eu não sei o que é. Eu tenho a marreta no carro, ó. Ah, tá quebrando já, tá quebrando. Cuidado aí, Piano. Vamos, você vai cair de casa. Deixa eu ver. Puxa pra cá. Aqui tá aparecendo já. Ah, tá aqui, ó. Tá aí. Uou! Cuidado aí, Piano. Ah, eu puxo e você pega. Vai. Caramba! Essa é das antigas também, hein. Cacetada. Tem coisa dentro aí. Olha aí, pessoal, ó. Essa. Ui, ui. Essa é das antigas. Apanha aqui no chão. Tem alguma coisa aí dentro, né? Tá pesada. Tá pesada? Vem pesada, galera. Oho, oho! Tá aí, ó. Que isso? É bonecas? Sinistro isso aí, hein? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui em cima. Caracas! O que é isso? Hum, credo! Que verdadeira que é essa, galera? Que verdadeira, cara? Bubu isso aí, será? Não, não. Essa é a costura costureira, alguma coisa assim. Devia usar isso aqui como molde, sei lá. Cara, isso aqui é coisa antiga, hein? E essas bonequinhas aí, elas estão tudo com o filho, ó. E cadê os pais dessas crianças? Que você tá vendo mãe aqui? Olha aqui, ó. É o vigilante. Tem um que tá quebrado, né? Olha aqui, ó. Será que você quer ir no vigilante? Deixa eu ver a coisa mais antes de te ver. Às vezes é coisa que tava aí antes do vigilante de morar aí. Sabem, né, cara? Que vai saber. Olha aí, pessoal. Bastante desenhos sinistros, velho. Tava lá em cima isso aí? Tava. Eu não vi. No caderno. Olha a garra aí, ó, gente, olha. Aqui, ó, deixa eu olhar. Põe esse cara aqui agora. Puxa, puxa abaixo. Nossa. Peguei, ó. Pelo menos uma coisa boa aí, né? Olha aí, galera. Nossa, não tá sem, ó. Aham. Pessoal. Olha aqui. O que que é isso aqui? Ush, o que que é isso? Nossa, galera, olha o que tem aqui. Ush, o que que é isso aqui? Ush, o que que é isso aqui? Ush, o que que é isso aqui? Eu derrubei ali, ó. Eu derrubei ali, ó. Mostra o que é isso aqui. Não põe a mão. Nem põe a mão nisso aí, tá? Muito... Nossa senhora. É uma jaqueta. Vai. Vai, vai, vai ser mal, olha. Vai, tem uma arma aqui. Ah, tem uma arma. Sério? Tem uma arma. Tá, tá, ó. A arma? Tem uma arma ali, galera. Aonde? Tá por aqui, ó. Mas tem uma arma ali. Não tinha visto ela. Aqui? Aqui, ó. Vai, cara. Vai. Isso, por aí. Isso aí. Caiu bosta errada na minha boca. Nossa, vai lá pro céu. Isso aí. Põe esse carro, põe esse carro aqui. Põe esse carro aí. Nossa, você pegou a bosta errada na minha boca? Ó. Corta a borra. Bosta errada. Nossa senhora. Lava a boca lá, pai. Pegar a água. Ah, não espi bem. Caramba, não. Muito bem, né? Pega o celular, pai. Deixa eu ver pelo celular. Não, não. Entra só ali, não. Filma pro pessoal. Cadê? Cadê? Ué. Não tô achando. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Não, tá aqui, ó. Ah, olha aqui. Peraí, peraí. Ó, segurei. É uma arma mesmo? É uma arma. Ah, eu achei que era uma arma daquelas... Eu tava de coelho hoje, achei que era uma espingarda, né? Ele tava aí no vigilante aguardando. Deixa eu ver aqui. Ah, eu sei que aqui, ó. Cara... É esse jogo aqui, ó. É a gente jogar, ó. Porque lá de cima só dava pra ver a silhueta dela, né? É, mas é uma arma. Se não fosse esse cabo aqui, eu ia que ele tá que era uma arma. Ó. Eu ia ver se funcionava. É. Já foi. Dá pra ter vendido. Aí, pessoal, uma arma aí, ó. Caramba. Caraca. É uma arma, roguinha da selva. Detonou. Calçava pequeno. Vai na arima. Ai, fiquei meu pé. Curou o pé, Raio? Curei. Oi, Junior. Curou o pé? Tira a meia. E olha que o sapato é grosso, hein? O Juan foi pegar um spray lá. Vamos jogar aqui. Esse aqui é ótimo, gente. Funciona pra cavalo, mas não importa. É, negócio de cavalo aqui, olha lá, ó. Não, a mão tá cheia de bosta de rato. Não passa no machucado, não. Tá, mas ele vai jogar esse aqui. Tira a tua meia ali, ô Junior. Aí, pessoal, olha que perigo aí, ó. A gente mesmo acabou fazendo a própria armadilha pra jogar mais um pra você calçar a meia. Perigo eu nunca mais podia andar, sabia? Tá bom, mas é de cavalo. Você vai fazer um negócio de cavalo em mim, cara. Isso aí, pessoal. Vamos lá, hein. Vamos encerrar o vídeo por aqui que eu vou ter que tomar uma injeção de terraso. Étero, eu acho, né? Vai ter que tomar mesmo. O prédio tava bem enferrujado. Mas a gente vai voltar aqui e fazer um detectorismo em volta da casa. Porque dentro da casa a gente não achou nada anormal. Acho mais anormal é essa caixinha. Mas essa caixinha é com uns bonequinhos, né? Bonequinho normal. Se a casa é assombrada, pode ser também, diz que o bichão que morreu aqui dentro da casa, né? Pois é, exatamente. Acho que o bichão que morreu aqui dentro, né? Adeus, pessoal. Grande abraço pra vocês aí. É nóis. Júlio Rua. Deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve aí. Sim, da selva. Segue nós no Facebook, no Instagram, no TikTok. É nóis. Vamos lá. Procura os mistérios aí. Tchau, tchau.